E hoje é quarta-feira, galera, dia de hipertexto e a palavra central hoje é a palavra da nossa semana, a palavra principal dessa parte da Bíblia aqui, tchau, capítulo 5, versículo 7, versículo 11, que é paciência. O que você vai falar a partir disso? Quero mandar um abraço aí para os nossos amigos que sempre nos marcam nas redes sociais, faz os seus comentários, tem uma galera que sempre, todo dia de manhã, bom dia, parceiro Omar, bom dia, parceiro Omar, muito legal. Faça seu comentário, marque seus amigos para que esse conteúdo continue chegando a muitas pessoas e fazendo para essas pessoas a diferença, tá bom? E quando eu estiver numa igreja, se você que assiste esses vídeos, venha conversar comigo, vamos tirar uma foto, vamos postar, isso é muito legal, beleza? Beleza? A pergunta de hoje é essa que está na lição logo no iniciozinho, por que você acha que reclamar é tão aceitável na maioria dos ciclos sociais? A gente já conversou um pouquinho sobre isso ontem, mas eu quero dizer para você o seguinte, muitas pessoas têm esse vício de reclamar, porque no ato de reclamar, muitas vezes você deixa a tua mente entorpecida e muitas vezes você aceita o problema e você não cria uma estratégia para resolver o problema. Então, por isso que ficar ao lado de pessoas negativas é muito perigoso, você ser uma pessoa negativa, uma pessoa tóxica, uma pessoa que vive reclamando da vida, uma pessoa que nunca as coisas estão bem, tá? Isso é muito ruim. Paz, pastor, eu estou passando por dificuldades, aí é o que o Tiago vem falando, né? Tenha paciência. E mais do que isso, ontem eu falei sobre, eis que temos por felizes o que perseveram firmes, felicidade. E no versículo 8 fala assim, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Então, eu entendo que um processo de espera, um processo do desenvolvimento da paciência, tem a ver, inclusive, com o processo de você se transformar em uma pessoa mais forte. E não raro. Sabe, é difícil falar, ah, porque Deus manda as dificuldades da vida. Não sei se é exatamente isso, mas eu acho que em algum momento da vida, Deus, ele permite que a gente esteja passando por algumas dificuldades e problemas para que a gente desenvolva a paciência, para que no meio das dificuldades a gente crie mais força para que a gente esteja preparado para as bênçãos do futuro. Sabe, quando você começa na academia, você começa a sofrer, porque o seu músculo, ele sofre, ele não tem força. Mas quanto mais você vai na academia, quanto mais você, entre aspas, castiga o seu músculo, mais ele cresce e mais peso, depois ele continua e consegue carregar. A vida é assim. Então, no momento das dificuldades, desenvolva paciência e entenda que no meio do caminho você pode ser feliz e que ao longo desse caminho você pode fortalecer para sair mais forte e melhor como pessoa, como indivíduo e como cristão. Até amanhã.